Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. A Helena voltou com o marido. Eu não quero que você fique com ele, Helena, eu não quero. Mas por enquanto eu não tenho saída até que a Gina deponha. Helena tenta negociar com o inimigo. Se o que você quer é que as coisas se acertem entre nós dois, não tem outra saída a não ser confiar em mim. Não me sinto seguro com você. Nesta terça, 15 para 7, últimas semanas de Tito à Vida. Tito à Vida.